Olha a manga, gente! O grito de tieta no equilíbrio daquela cesta de frutos em sua rodilha de padecimentos O grito de tieta no equilíbrio daquela cesta de frutos em sua rodilha de padecimentos De vez em quando ecoa dentro das tardes de futebol que seguem me rasgando os pés O grito de tieta não se estime, não se sabe um lamento de homem ou mulher Sabe-se apenas que quando os meninos pulsam fomes nos campos de areia da praça O vento estica um carro sonoro pela avenida Olha a manga, gente!